Música Oi meus amores, está começando mais um Blogueiras na TV Sempre cheio de coisa boa, claro! É isso aí, cara! E pra não perder o costume, vamos começar com Leidicas! Música No Leidicas passados, nós vimos como preparar a pele e a boca Agora nós vamos pra uma parte que é um pouquinho mais complicada, mas não é tanto não Nós vamos ver como fazer o olho Primeiro, calma, nós não vamos chegar fazendo não Isso vai ficar para os próximos programas Porque hoje eu vou ensinar pra vocês como identificar as partes do seu olho Porque quando eu ensinar, eu vou falar Ah, agora você vai passar no côncavo Agora você vai passar na pálpebra móvel Mas você sabe onde são essas partes? Então é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje Vamos lá? O nosso olho tem algumas partes que nós vamos identificar agora Por exemplo, nós temos a pálpebra A pálpebra é toda essa extensão da sobrancelha até aqui a linha dos cílios, tá? Só que aqui na parte de baixo, a gente também chama de pálpebra É a nossa pálpebra inferior Então, pálpebra superior, pálpebra inferior, certo? Da pálpebra superior fazem parte a pálpebra móvel Que é essa partezinha aqui que ajuda a gente a piscar A parte que se mexe, pálpebra móvel O côncavo, que é essa curvatura que a gente tem no olho Acima da pálpebra móvel Como você vai identificar o seu côncavo? É onde fica aqui, ó Abaixo do olhinho Colocou o pincel lá, ele afunda Forma um buraco, tá vendo? Ele tem esse formato do olho mesmo, do globo ocular E acima do côncavo tem o restante da pálpebra E aqui a gente, quando for falar, o termo vai ser abaixo da sobrancelha Então, ó, essa região é abaixo da sobrancelha Na pálpebra inferior, nós temos aqui a nossa linha d'água Que geralmente é onde a gente passa o lápis Então, a linha d'água, que é a parte aqui dentro do olho Lacrimal vai ser essa partezinha interna aqui Então, às vezes, nós vamos fazer um detalhezinho aqui nessa região Eu vou falar, ó, aqui perto do lacrimal Então, é essa partezinha aqui, tá? E um pontinho aqui externo, tá? Que é essa partezinha aqui de fora Nós temos também os cílios, né? Não podemos nos esquecer que faz parte do nosso olho E é isso Então, eu espero que vocês tenham aprendido as partes do olho Porque nós vamos usar muito quando formos maquiá-lo E eu espero que vocês tenham gostado E continuem esperando as próximas Leidicas que vão estar demais Essas dicas são essenciais Pois nós usaremos muito aqui esses nomes que eu ensinei E pra você que não conseguiu anotar todos os detalhes Acompanhe o programa pelo site www.itu.tv.br E pelo Facebook oficial da ITV E lembrando que se, mesmo assim, houver alguma dúvida Vocês podem nos mandar um e-mail no blogueiras.itu.tv.br Bom, e pra continuar falando de coisa boa Coisa que deixa a gente linda E lindo, claro Vamos para a dica fit de hoje Oi gente, estou aqui hoje Para preparar para vocês aí de casa Uma deliciosa receita de tapioca Um lanche super prático Super saudável também Que você pode comer tanto de manhã Quanto à tarde, quanto à noite Sem problema nenhum Desde que o recheio seja saudável também Então nós vamos aprender a fazer uma tapioca salgada E depois uma doce Vem cá anotar os ingredientes Massa de tapioca Leite condensado light Cream cheese light Peito de peru E coco ralado Gente, vamos começar então Primeiro vamos dar uma aquecida na frigideira Porque é super importante Aí a tapioca fixa bem Agora nós vamos colocar a quantia da tapioca Se você se perguntar qual a quantia Depende do tamanho da sua frigideira Quanto maior ela for mais Tapioca você vai colocar e espalhar em toda a frigideira Tá vendo que ela já vai pegando o formato Como se fosse uma panqueca E daqui a pouquinho a gente já vai virar Como eu não sou expert Eu não sei virar na frigideira É claro Mas a gente vira sempre com ajuda Agora nós vamos virar Tá vendo como ela ficou bem firme Essa é a consistência importantíssima da tapioca E isso você pode fazer várias vezes Faz pra... Você consegue fazer de uma vez só Umas dez Depende de quantas pessoas você quer Que coma a sua tapioca Você vai fazendo A não ser que você veja que comece a ficar muito É os... Tá vendo? Pedacinhos dela Aí você dá uma lavada na frigideira Caso contrário não precisa E aqui a nossa primeira massa já está pronta Vamos fazer mais uma A gente já está preparando mais uma massa Porque como eu disse Nós vamos ter duas tapiocas A salgada e a doce Do nosso lanche super prático e super saboroso Aqui já deu Agora nós vamos virar Olha a lady O que você está perdendo, viu? Fica gravando matéria sozinha Não me chama Também estou fazendo comida aqui E você não está comendo comigo Pronto Mais uma E agora vamos à parte mais gostosa Vamos aprender a fazer os recheios Nós vamos fazer primeiro o recheio da tapioca doce Que é, como eu já disse, leite condensado Esse leite condensado Ele é light Tá? Então vamos colocar o leite condensado na panela E agora o coco Também depende muito do gosto da pessoa Tem gente que gosta de colocar bastante Tem gente que gosta de fazer De certa forma, beijinho mesmo Tem gente que gosta de fazer só um creminho Então depende do gosto de vocês, tá bom? Olha só como que ele fica Você mistura bem Como se você fosse fazer mesmo um beijinho Você tá vendo que ele vai ficando mais consistente Olha, já não está grudando Então muito rápido Fica pronto o creme que eu quero Que não é pra ele ficar extremamente duro na tapioca É pra ele ficar derretendo na boca Lady, é de dar água na boca Você não sabe o cheiro que tá aqui Olha só, gente Como você vê a hora que ela tá pronta Ela não tá grudando E já tá extremamente... Olha o creme que fica Se você quer beijinho Você vai deixar bem mais Mas olha o creme que fica Pra um recheio de tapioca doce E o detalhe Leite condensado light Que é o que a gente mais procura Mas esse cheiro, gente do céu Olha só Como fica O seu doce Olha isso Pra você comer de garfo e faca E se lambuzar Essa é a nossa tapioca doce Você também pode fazer, é claro De brigadeiro, de nutella Aí vai do seu gosto Mas a gente hoje Caprichou na tapioca doce De leite condensado com coco E vamos então pro recheio Da nossa tapioca salgada Olha, peito de peru Super saudável E aí você coloca quantas fatias você quiser Ou Queen cheese Ou requeijão light Também Depende Como eu já disse Da preferência E do gosto De cada um Olha que delícia, gente E aí a gente vai voltar Essa pra frigideira Olha só Também fechada E aí a gente volta pra frigideira Pra que o cream cheese Derreta um pouquinho Então vamos aquecer Pra finalizar a nossa Tapioca salgada Que agora nós vamos derreter O cream cheese dentro Que também pode ser requeijão Ou queijo branco Queijo minas Mussarela Depende do gosto De cada um de vocês Que aí ele vai começar A derreter o creminho Aqui de dentro Câmera tá querendo uma já, né? E aí agora a gente vira Pra que ela também não queime Ela só vai esquentar E esquenta muito rápido O recheio Pronto Olha, gente Que lanche super rápido Super prático Você pode fazer De presunto e queijo Você pode fazer De peito De frango desfiado O que você gostar De recheio Tem gente que faz De calabresa Tô dando as dicas, né? Mas a gente Eu, pelo menos E muita gente A gente segue A linha light Então Pra isso também Dá pra você fazer De peito de peru De cream cheese De mussarela De queijo Mussarela de búfala Então tem coisas deliciosas E essa nossa Tapioca de peito de peru Já está prontinha Pra ser degustada E essa é minha E essa é minha Uma delícia, né? Mas não fica por aqui, não Semana que vem Eu tenho uma receita Maravilhosa pra vocês Fiquem aguardando Você anotou tudo? Se não, já sabe, né? Não preciso repetir Tapioca é a sensação do momento Então aproveita pra aprender Essa delícia E muitas outras Que nós vamos trazer E vamos para o intervalo Que eu trouxe uma ali Pra você experimentar Que bom, vamos lá então Ó, como o mosquito da dengue Nasce uma semana A gente precisa combater Os criadouros todos os sábados Bom, mas o que a gente Tem que fazer? Olha, temos que tampar Bem caixas de água Virar os baldes Limpar calhas Esvaziar garrafas Fechar bem as lixeiras E colocar areia Nos vasos de plantas Além disso Toda grávida Precisa se cuidar Das picadas do mosquito Se o mosquito da dengue Pode matar Ele não pode nascer Sábado da faxina Não dê folga Para o mosquito da dengue Você saberia dizer As duas coisas Que essas pessoas Têm em comum? A primeira É que essas pessoas Tiveram problemas com drogas E a outra É que todas elas Encontraram ajuda Em Narcóticos Anônimos Só por hoje Funciona! Narcóticos Anônimos Nós podemos ajudar Olá, amigos da ITV Estou aqui Para fazer um convite Todo especial Para você Eu sou o Padre Samuel Alves Cruz Sou diretor do Colégio Divino Salvador De Itu E gostaria Que vocês estivessem Juntos comigo Para juntos Todos os dias Sempre Às seis da manhã Ao meio-dia E às dezoito horas Rezarmos com Nossa Senhora O Momento do Ângelus Vamos rezar Com a Mãe de Jesus A primeira que acreditou A matéria de agora É hiper especial Eu nem vou falar muito Para vocês verem Com seus próprios olhos Nós temos falado Tanto de inverno Do friozinho Temos mostrado roupas lindas Casacos Botas E eu tenho certeza De que você Deve estar deixando O seu guarda-roupa Maravilhoso Não é não? Então Como que ele está? Está cheio de coisa Que você nem usa mais? Que você nem precisa? É hora de você Dar uma olhada nele Uma remanejada Não é? Por isso hoje Nós estamos Aqui na Igreja de Jesus Cristo Do Santo Nos últimos dias Para ver Uma bela ação Que eles fazem E estão fazendo Com moradores de rua Nós vamos conhecer Um pouquinho desse trabalho E vamos saber Qual é a importância De ajudar as pessoas Nesse frio Que às vezes A gente sente Dentro da nossa própria casa E que tem as pessoas Na rua Que estão passando Por esse momento Imagina Quão frio Eles estão sentindo Eu vou mostrar Para vocês agora Um pouquinho dessa ação Vem comigo Vem comigo Eu estou aqui Com o Hélio Com a Marivone Eles são diretores De assuntos públicos Da região Aqui De Itu Eles pegam Uma grande região Fala um pouquinho Para a gente Qual é essa região Que vocês estão fazendo Então nós estamos Fazendo a região De São Paulo Nós pegamos Sorocaba Itapitininga Itapeva E Itu Onde tem a cidade De Salto Idaiatuba E Porto Feliz Onde tem a finalidade De poder fazer Um projeto Em benefício A comunidade Então nós Procuramos fazer Com que os membros Da igreja Participe Veja as necessidades Que tem aquela região E faça Algum tipo De programa No caso De Itu Está fazendo O trabalho De roupa Arrecadação De roupas Para ajudar As pessoas Que estão necessitando Esse projeto Na verdade Ele é nacional No caso No dia 2 de julho Nós teremos Um projeto Em todo o Brasil E a Maribone Pode falar A respeito Do dia 2 de julho Como que vai ser No dia 2 de julho Vai ser Nacional Então cada região Fazer acordo Com a sua necessidade Como falou aqui Vai ajudar o albergue São Paulo Nós estamos em conjunto Com a Cruz Vermelha Que vamos estar lá Que vai ser levado Roupas Para as pessoas Necessitadas E também Estão fazendo Um projeto Para os refugiados Para levar roupa Para os refugiados E em algumas cidades Como o índice Da dengue Está muito alto Então mãos que ajudam Estão unidos Com a comunidade Indo nas casas Para levar informações E ajudarem Para quintal Para que seja Combatido a dengue Também Muito interessante Porque o projeto Que vocês estão fazendo Em toda a região É um projeto Que vocês estão fazendo Para ajudar outras pessoas Que não são da igreja Como que é Que vocês trabalham Vocês trabalham Em conjunto com a prefeitura A igreja Por exemplo Você falou sobre a dengue A igreja Ela cede o espaço Para fazer algum tipo De ação Para outras pessoas também Caso a prefeitura Gostaria de uma Colaboração Por parte Com o prédio Com certeza Inclusive lá em Sorocaba Foi cedido A capela da igreja Para poder fazer Um mini hospital Para ajudar as pessoas Que estavam Com problema de dengue Então Independente De seja Qual seja A religião O objetivo Da igreja É ajudar A comunidade Que nós vivemos Então Não é necessário Ser membro da igreja E também Todas as pessoas Podem participar Independente Quem seja Membro ou não Da igreja Podem participar O objetivo Nosso É fazer com que A nossa comunidade A nossa família A nossa sociedade Seja uma sociedade melhor Muito bem Parabéns Viu gente Muito obrigada Nós vamos ver também Porque junto com essa ação Eles estão fazendo um trabalho Com os jovens Da igreja De 12 a 18 anos Onde eles estão fazendo Uma oficina Para ensinar Eles a Costurar Ou passar uma roupa Então eu vou entrevistar agora A presidente A presidente Das moças E nós vamos conhecer um pouquinho Mais desse trabalho também Oi Oi Tudo bom Queria falar um pouquinho Com você Pode falar Como que é esse trabalho Que vocês estão fazendo aqui Com as moças De ensinar De ensinar Costurar De ensinar Passar uma roupa Qual que é a importância E como é esse trabalho Sim No programa das moças Já tem Nós temos um progresso pessoal Que elas tem que aprender A fazer várias coisas E como a gente ia ter O programa Mãos que Ajudam A gente teve a ideia De unir o útil ao agradável Então as roupas iam chegar E a gente pensou Nas moças virem Para aprender A fazer os concertos No que possivelmente Viesse com furinho E elas estão fazendo As roupas que estivessem Precisando ser passadas Então a gente convidou As meninas Para que elas pudessem participar E também aprender Então elas aprenderam Tanto a separar As roupas Por tamanho Que era de homem Que era de mulher E também fazer o concerto Que elas vão precisar Futuramente Para a vida delas E está sendo um trabalho Muito bom Esse é um trabalho Muito importante também Porque além de estar ensinando Elas serem autossuficientes Conseguir arrumar uma roupinha Alguma coisa assim Também ensina solidariedade Esse é um trabalho Esse é um trabalho que também Foi pensado para isso? Sim, com certeza O trabalho Mãos que ajudam É um trabalho que envolve Esse espírito de solidariedade De amor ao próximo De doação Então o que nós queríamos É que elas doassem Um pouco do tempo delas E vissem assim Sentissem o espírito De solidariedade Com essa atividade Que elas pudessem participar E sentissem que outras pessoas Iriam usufruir de coisas Que elas estavam trabalhando Para isso Com certeza A união E o amor que envolve Essa atividade Está sendo muito boa Obrigada, viu? Agora eu vou falar Com o presidente Da estaca Aqui da região de Itu Que é a pessoa que cuida Da Itu, Salto Em Dayatuba E Porto Feliz Tem Porto Feliz também E ele cuida de todas Essas pessoas E ajuda para fazer Essas ações Ele vai falar um pouquinho Da importância Da solidariedade Vamos lá? Tudo bom? Fernando? Tudo bem Qual é a importância Que a igreja dá Para ajudar o próximo Mesmo Com uma ação Como essa Ou outras ações Que nós ficamos sabendo Que vocês já fazem aqui Então na verdade O que a igreja quer Com esse programa É realmente ajudar A qualidade de vida Das pessoas Que moram na nossa comunidade Então não é só esse Evento Que nós estamos fazendo São várias coisas Que acontecem durante o ano A gente trabalha Com pintura de escola Com limpeza de praça Na verdade A gente se coloca À disposição Da prefeitura Para poder Ver o que a comunidade Precisa E no que a gente Pode ajudar Esse é o objetivo Dessas atividades Do Mãos que Ajudam O mais interessante É que vocês ajudam Mas não tem custo nenhum Por exemplo Você comentou De fazer uma pintura Em uma escola Mas vocês não cobram Para isso É um trabalho De solidariedade De voluntariado Então por exemplo Nós pintamos Alguns anos atrás Uma escola Lá em Cidade Nova Acho que ninguém sabe Mas nós doamos a tinta Doamos o trabalho E assim também Nós movimentamos A própria igreja Então ensinamos Os jovens Desde cedo A solidariedade A amizade É amor ao próximo E isso é a razão Do programa existir Tem uma coisa Muito interessante Que o senhor comentou Que é que Por exemplo Ninguém sabe Eu dei uma olhada E eu vi que A igreja tem projetos Grandes E são coisas Que as vezes As pessoas não ficam sabendo De ajuda Comunitária mesmo Até a outras pessoas Eu vi que vocês ajudam Também Outras religiões Em conjunto Com outras religiões Que não tem esse negócio De ah não A gente é só aqui Só a gente Não vamos fazer com mais ninguém Isso Isso é um trabalho mesmo Que vocês procuram fazer? É A gente não está Dentro desse trabalho Nós não estamos Importando Se é Se as outras pessoas Tem uma outra crença Uma outra religião Nós fazemos realmente Para a comunidade Nós somos todos iguais Embora nós tenhamos Crenças diferentes Mas no fundo Nós somos todos iguais Então a gente não está Preocupado Se nós temos Uma outra denominação Participando Conosco Ou que nós estamos Ajudando uma outra Denominação Inclusive Já aconteceu até De a gente Ir em outras capelas Em outros Tempos Outras religiões E ajudar dentro deles Para que Que muitas pessoas Que estão ali também Possam ter uma qualidade De vida melhor Muito bom Parabéns pelo projeto Está muito Muito bom mesmo Obrigada Eu espero vocês Gente Então Eu quero Convidar vocês também Que quiserem doar A igreja está aberta aqui Para receber doações Se vocês conhecerem Pessoas que precisem Também como eles falaram Eles estão dispostos A ajudar Então Podem vir aqui Procurar os serviços deles Precisa de ajuda Na sua comunidade E Lembrando Que moda Roupa Se vestir bem Não é só Comprar 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 E encher o guarda-roupa É também Doar E ajudar o próximo Tá bom? Galera Essa matéria Foi muito especial Para mim Porque eu sou muito emotiva E pensar no próximo É algo que todos nós Devemos trabalhar Afinal Somos todos iguais Lembrando que O albergue aqui de Itu Recebe doações Basta vocês entrarem Em contato com eles Foram arrecadados Muitas roupas E essas roupas Ficam guardadas lá Para que os moradores De rua Possam ir Tomar banho Eles ganham a roupa E eles se alimentam E ainda dormem lá É um trabalho Super bacana É verdade E é por isso Que não é aconselhável Dar esmolas Pois tem um lugar Que faz o controle Desses moradores De rua E os auxiliam Né, Leite? Exatamente Por hoje Ficamos por aqui Um beijo E até o próximo programa Tchau